Para acessar os dinâmicos de um canal, você clica no canal, seleciona aqui no hardware gate primeiramente, então gate aqui no display, tem gate, expander e ducking como opção, eu também posso acionar, ligar ou desligar o gate por aqui, também há um filtro de corte que posso controlar por aqui, e os parâmetros também podem ser alterados tanto pelo knob no hardware, como diretamente no iPad, no gráfico ou no botão correspondente. O compressor posso acessar aqui pelo hardware, e ele segue o mesmo conceito de edição, tanto no iPad como no hardware, e eu vejo também aqui, tanto para o gate como o compressor, a representação da redução de ganho. Clicando no botão function, eu posso acessar a livraria, onde eu encontro os presets de fábrica e também os presets que eu salvei, tanto do compressor como do gate. Quando eu retorno à tela principal, eu continuo tendo uma representação visual da ação tanto do compressor como do gate, em todos os oito canais que aparecem na tela para mim.